Prola Cross, tiozão enjoou do sedã, e agora o tiozão que é um SUV para entrar na moda, arrasando no baile dos enxutos, mas na verdade é o carro que a esposa dele sonhou. Trouxe e gasolina a R$ 7,00, a combinação perfeita. Eu vejo um Lancer, que não é vermelho, é como se cortasse as asas de um anjo. Testa aí, esse é campeão, está inovando, inovando nas cores mesmo. Cube da Maró que segue me odiando com todas as forças. Gente, só porque é a pior caminhonete média, e não chegar aos pés, por exemplo, da que essa empresa aqui faz, não quer dizer que é um carro ruim. Falo que o Celta é o carro da crise, mas o Corsa Bolinha é o verdadeiro carro da crise. Inquebrável, confiável, anda pouco, mas um carro econômico, vale a pena considerar se a coisa estiver difícil. Filho, quando eu morava aqui, isso aqui era tudo mato. Esse é o tio rico que comprou um sítio. A esposa do patrão enjoou e vendeu para você para comprar Land Rover. Com o esporte clássico é a mais bonita. Explosão, tchacabum. Pode saber que o Gora é pintor e pintor dos bons. Espera aí, eletroidráulica também, pode ser eletroidráulica, dos bons. Chegou a pampa, pode confiar. Papo de dono de Uno. Eu não vou trocar, esse carro é nunca, esse carro é a melhor coisa que eu já comprei. Aí troca. Moça, não devia ter vendido aquele Uno, era o melhor carro que eu já tive. Toda vez. Tchau.